Jesus, nosso guia e mestre, a dois mil anos, doze apóstolos deram a vida, para que tu fosses conhecido e amado. A partir de então, a tua boa nova continua, que nos dizes, graças a homens e mulheres, animados pelo teu seu missionário. Também hoje, necessitam-se de discípulos, que não pouvem tempo nem energias, para servir o teu Evangelho. São precisos, jovens, que deixem a ver dentro de si, o teu amor, e respondam generosamente ao teu apelo urgente de Deus. Amigo Jesus, olha para nós hoje, aqui e reunidos, com uma multidão, com os nossos anseios, esperanças e vontade profunda de nos deixarmos interpelar por ti, e nos comprometermos ao teu serviço. Amigo Jesus, que esperas de nós, que queres de nós, trazemos dentro de nós o selo do amor do Pai, que é o Espírito Santo. Ele inventa-nos um aos outros, acende em nós o fogo do amor, e torna-nos missionários da caridade do Pai, diante de tua Mãe, iluminados pela luz do teu Espírito Santo. Queremos dizer-te aqui e agora, nós estamos convictos, e é urgente transmitir a tua boa nova a todos. Anunciar o teu Evangelho e ser testemunhas de fé é hoje mais necessário do que nunca. Nós acreditamos que o teu Espírito Santo, sopro de vida, nos renova e nos torna audazes para afirmar publicamente o que vimos e ouvimos. Com ele, associamos a boa nova aos pobres, proclamamos a libertação aos cativos, aos cegos, o recorrerá da vista. Libertamos os ofenidos e proclamamos a graça do Pai. Nós não temos vergonha de ser santos, nós não temos medo de ser missionários. As nossas mãos estão disponíveis para servir, sobretudo os mais necessitados. Os nossos corações estão abertos para serem amados por ti e para amar a todos. Nós estamos prontos a pôr em jogo a nossa vida, para iluminar o mundo com a verdade que és tu, para responder com amor ao ódio e ao desprezo pela vida. Em inúmeras situações de injustiça e violência que existem no mundo, nós queremos proclamar em todos os cantos da terra a esperança que nasce da tua ressurreição. Na evangelização, é importante que nós não levamos nós, mas Cristo. E sabemos que Cristo teve problemas até chegar realmente a passar a vontade do Pai ao mundo e foi crucificado. Então, acho que nós temos de levar este Jesus Cristo a todos. E sinceramente, o nosso livro é onde vamos atingir as nossas reflexões, as nossas meditações e também é saber se namorar desse Jesus Cristo. Então, vou dar a bênção no final e antes é cada um vai beijar esse Jesus Cristo e eu depois vou dar a bênção. Realmente para se comprometer para este Jesus Cristo e para a salvação de todo mundo. Envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, se o Senhor nos acompanha nesta missão. Graças a Deus. Obrigado, Eli. Parabéns para eles, né? Obrigado.